E aí, meus nobres, basicamente aqui no vídeo de hoje, eu vou ter que jogar Bad Wars, mas eu não vou poder usar ferro, ou seja, eu só vou poder usar ouro, diamante, esmeralda, e eu acho que é só isso. Mas enfim, mano, bora aqui pra primeira partida. Mano, sabe o que é engraçado? É que esse aqui vai ser inútil. Ou seja, eu não vou nem poder pegar bloco, né, mano? Olha que coisa horrível, não é mesmo? Mano, vou ter que me locomover apenas com ouro? Ou seja, eu não vou poder pegar Fireball, né? Oh, mas que merda, hein? Quase que eu morro. Quase, tá? Nossa, mano, tô muito lascado, velho. O cara tá vindo aqui. Soltar, meus manos, na partida anterior não aconteceu nada, tá ligado? Não aconteceu nada. Enfim, só bora voltar aqui e fazer o que a gente tava fazendo, porque quem tá ligado, tá ligado, quem não tá ligado, não tá ligado, tá ligado. Então, mano, eu tenho que tomar cuidado pra não perder a cama de início, porque isso pode ser um pouquinho ruim, sabe? Isso aí, isso aí. Tem que ser assim, rapaz. Tá, mano. Vamos pra cá, né? Não tem nem o que fazer. Não adiantou de nada. Nossa, já ia comprar lã, mano? Mas é uma tristeza isso aqui, mano. Uma tristeza. Aí, vambora de novo. Beleza, eu vou conseguir levar a cama, pelo menos. Ai, foge, 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 foge. Ai, só mais um ouro, né? Isso, isso. Ah, vamos nós de novo. Mano, vai a terceira TNT que eu tô usando. E eu vou perder minha cama ainda, só pra largar desse trouxa. Ah, eu não posso usar ferro, mas eu posso pegar a Landene, né? Não é? Não é? Nossa, é uma potência que eu não consigo entender, mano. Eu vou me ferrar pra caramba, mano. Eu tenho que ser rápido. Espero que tenha uma quantidade... Ah, não tem, mano. É isso que eu tenho que fazer. Consegui matar, consegui matar. Beleza, beleza. Tá, mano, eu tenho que pensar o seguinte. Se eu comprar uma armadura, eu não... Quer dizer, dá pra... Ah, não. Pode, 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 pode. Dá pra me sair daqui. Porque é só eu pegar a lã dos manitos... Do manito ali, mano. Eu ia falar pra eu comprar uma tesoura, mas adivinha do que precisa. Acaba, pelo amor de Deus! Aí, eu consegui um pouquinho de lã, tá ligado? Já é alguma coisa. Entendeu, meus nobres? Aqui, ó. Isso aqui, isso aqui, isso aqui. Porque isso aqui é isso aqui, que esse aqui não é isso aqui, tá ligado? Nossa, eu morri. Morri não, rapaz. Que morri o quê, mano? Somente é bom, rapaz. Nossa, até lagou ali, velho. Mano, eu comprei sem querer, tá? Mas eu vou jogar no Void. Entendeu? Eu comprei sem querer. Era pra eu ter pegado a TNT. Tá, mano. Então vai funcionar o seguinte. Ô, seu filha da mãe. Quem falou aqui pra você fazer isso aqui, mano? Eu vou quebrar no mesmo jeito. Tô nem aí. Não vou, não. Não vou, não. Não vou, não. Conta aqui, mano. Cara safado, mano. Olha. Deu certo, deu certo. Deu tudo certo. Deu tudo certo no final. Deu poder usar isso aqui, né? Vou jogar no Void, né, rapaz? Colocar um sharpzinho aqui pra nós. Isso aí, meus amores. Isso aí. Poder usar... Ai, ai, ai. Nossa. Toma. Sai de mim, sai de mim. Sai de mim fazendo favor. Sai. Não pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Ih, otário. Matei. Parei. Você não é otário não, meu nobre. Eu sou bom. Eu sou bom. Eu sou bom mesmo. Eu sou bom. Eu sou bom. Eu vou tankar esse cara. Eu vou tankar. Eu vou tankar, rapaz. Eu sou bom. Isso aí, mano. Simplesmente três packs de ferro, velho. Você sabe o que a gente vai fazer? Exatamente, meus nobres. Só farmar um pouquinho de lã. Olha que coisa maravilhosa. Eu vou ficar umas meia hora só fazendo isso aqui. Já tá bom de lã, mano. Agora eu vou embora pra ele lado, cara. Eu escutei barulhos. Entendeu? Eu escutei barulhos. Eu escutei barulhos de maçã. Rapaz, esse mano aqui tá um pouquinho largado, viu? Ah, mano. Não é possível que eu errei. Olha a maçã, rapaz. Agora você vai tomar, rapaz. Receba. Ó, ó. Receba, meu nobre. E aí, xixi, 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 xixi.